Muito bem, muito bem, muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, temos aí de um lado o senhor Renato Aguirre jogando de Valkyria a sucessão com 68% das apostas e do outro lado o Brecador jogando de Lã despertada com 32% das apostas, a Lã aí a um passo de entrar na Liga Azarca, só precisa de mais uma vitória, vamos ver. Valkyria a sucessão tem sido um empecilho para todos aí na arena, uma classe complicada de bater de frente, começa o primeiro round. Temos o primeiro stun já, Lã no chão, Combo chegando e temos já o primeiro escape, a Valkyria como sempre numa ignorância absurda. Chegou já com um para trás e quê? Santidade, jogou a Lã, essa Lã tenta ali puxar um stunzinho, meu Deus o dano em cima agora da Lã, não teve como prolongar, mas logo em seguida em pé mesmo a Valkyria explode o HPzinho ali que a Lã tinha uma vitória complicada, a Valkyria está ficando cada vez mais complicada, hein mano? Está começando, está começando cada vez mais complicada, você está doido? Vamos aí para o segundo round, 1x0, parece que o brecador será brecado pela Valkyria, estava ali já com o pezinho nas arcas, será que vai seguir em frente? Será que vai ficar para trás e vai dar espaço para a Valkyria? Vamos para o segundo round, começa! Valkyria com o escudinho dela para cima, tentativa de greve da Lã, sem sucesso. A Lã vai ter que ficar, talvez, bem independente de utilizar esse greve. Foi para cima de novo, Valkyria escapa, tenta o greve dela, sem sucesso, a Valkyria vai mantendo ali, se mantendo protegida o tempo inteiro, sem pressa, sem pressão. Temos a Lã novamente no chão, sendo amassada e completamente obliterada. Vitória da Valkyria que foi rapidamente para cima. Aquele engage ignorante, parece que foi a lança que foi a lança para trás e é ali que jogou o brecador no chão. Combo prolongado, aparentemente, com derrubada e sem chance de resposta. A lã simplesmente foi amassada. Vitória aí do senhor... Senhor Valkyria. Vitória do senhor Renato Aguirre. Para quem apostou no número 1, receba.